Salve pessoal, eu sou o Isaac Jeff e hoje vamos falar de VPS aqui no canal Virtual Private Server que tem muita gente que nunca viu nem mexeu numa VPS então a gente vai entrar aqui e fazer a instalação no sistema operacional pra gente ver também como funciona, eu vou instalar hoje o Rocklinux que está disponível já na Hostinger, tá? pra quem não sabe, aí teve um problema com o CentOS, né? e o Rocklinux veio pra substituir o CentOS o CentOS que a gente conhecia, que era ultramente estável ele mudou pra o nome CentOS Steam, onde ele tem um desenvolvimento mais contínuo então, pra servidor não presta, né? e aí que veio o Rocklinux, o mesmo criador, co-fundador na verdade do CentOS que é o Gregory Kurtzer, eu acho que é isso ele criou o Rocklinux, então o mesmo criador, tá? e é uma distribuição que é base aí, Red Hat, né? ele puxa lá toda a base da Red Hat e a gente consegue trabalhar com ela bem tranquilamente vamos dar uma olhada nisso aqui, cara pra ver como funciona eu estou aqui no painel da Hostinger, que eles forneceram pra mim eu vou clicar aqui no plano 5, pra gente fazer um teste e tem as configurações então após adquirir, se você quiser o cupomzinho de desconto está aí na descrição pra você está um desconto bem legal vou clicar aqui em começar agora perceba que eu estou fazendo todo o processo localização pra sua nova VPS vou botar aqui, vamos ver se tem Brasil vou botar aqui então Estados Unidos mesmo sistema operacional essa parte que é a primeira vez que eu configurei não era, não era assim, tá? ó, eu tenho três tipos eu tenho com controle, tá? então, ou seja, vai ter um Cpanel ali não é Cpanel, é um outro cara que eles usam aqui onde você consegue gerenciar muito facilmente investir serviços, né? instalar, fazer instalação de software, etc ou com SEO puro ou pra servidor de jogo, tá? ah, eu quero instalar um Minecraft lá, tá vendo? ó, você pode botar aqui e selecionar jogo, tá? ou um SEO puro no caso nosso aqui a gente vai botar um SEO puro que a gente pode fazer uma configuração bem do zero mesmo então vou botar SEO puro aqui ó, ele tem aqui disponível o Debian 10, né? e o Ubuntu mas eu quero um outro, ó eu quero um sistema operacional diferente, ó eles ainda estão com o CentOS também aqui, tá? lembrando que ele vai ser não é que ele tá descontinuado mas ninguém mais tá utilizando, né? porque o nome agora mudou pra CentOS Steam também Steam não, Stream, né? aqui eu vou pegar o Rocklinux, ó o Rocklinux ele foi criado em 2020, né? a versão estável em 21 de junho de 2021 então ele é uma... serve mais pra Enterprise mas, pô, pra usar pro servidor isso aqui é bom pra caramba vou botar o Rocklinux aqui, ó vou fazer uma parada diferente fácil, né, cara? aqui um hostname da máquina vou botar aqui jeff posso botar .com.br, né? se existisse vou botar linux.rel.xyz eu acho que eu tenho uma senha que segura vou botar uma senha que não é segura aqui a chave SSH se eu já tenho, tá? pra uma conexão remota pra não usar o password então eu não vou botar a minha chave aqui porque eu vou ter que mostrar, né? mas você pode adicionar aí o nome e a chave lá privada aqui, né? pra gente fazer... aliás, pública pra você conseguir ter acesso com a sua chave privada tá bom? eu não vou fazer essa configuração aqui porque é opcional mas é bem mais seguro, tá? eu consigo fazer essa configuração posteriormente também tranquilamente eu tenho vídeo no canal mostrando já como faz isso tá? então eu vou botar um salvar e continuar ah, tem que ter oito caracteres aqui, ó senha nada segura, né parceiro? então vamos botar botar uma senha maior aqui beleza, aqui estão minhas configurações concluir e configurar tá? ele vai começar a configurar aqui pra mim dá um time aqui ah, e pra quem não sabe ainda o que é uma VPS tá? é como se fosse um computador aí na internet dá um servidorzinho na internet onde você vai estar disponível pra você então você vai ter o SEO que a gente acabou de configurar tudo certinho com a sua escolha e aí você pode botar o serviço que você desejar ah, eu quero ter um sitezinho pode usar um NGX, um Apache, né? ah, eu quero fazer backup também dá pra fazer você consegue configurar ali o servidor fazer backup com o Nextcloud alguma coisa assim você consegue fazer uma configuração usar um Jits enfim é uma série de possibilidades pra você utilizar tá? depois que eu... comecei aí no mundo Linux, cara e vi que VPS são mais baratas, né? pegar um servidor próprio aí pra você ele é caro pra caramba, né? infelizmente é caro ainda no Brasil mas uma VPS ela é mais barata, tá? e tem recurso aí que a gente consegue na Host tem os valores acessíveis aonde se a gente pôr aí em comparação com outras plataformas tem um preço acessível então a gente consegue pegar um servidor um servidorzinho lá pra rodar qualquer serviço, tá? tranquilamente com recursos interessantes por exemplo um servidor ali com 4GB de RAM já tá legal pra caramba 2GB você consegue fazer alguma coisa assim ou, sei lá criar um client um Matrix da Vida um XMPP um IRC você consegue pegar um servidor de 512MB tá? de RAM, por exemplo com um ou dois processadores você já consegue criar um servidorzinho pra bater papo aí com seus amigos com um servidor próprio bem legal, né? beleza pessoal feito o processo aqui a gente já pode acessar o nosso painel lembrando que não vai ter um painel de controle onde a gente consegue instalar alguma coisa nem nada do tipo porque a gente botou um SEO puro então fez uma configuração do SEO puro ali de um sistema operacional puro mas a gente pode fazer isso futuramente se a gente quiser reverter todo o processo você pode fazer a reconfiguração desse seu servidor VPS tá? eu quero mudar agora pro servidor de jogo você consegue vamos botar aqui então gerenciar a servidora onde a gente vai ter acesso por exemplo a IP o status agora está executando o uptime da máquina qual o SEO localização o nó que ela está localizada a gente pode inclusive reiniciar a VPS e parar às vezes a gente pode ficar preso isso já aconteceu comigo não agora mas já aconteceu em décadas passadas onde eu fiquei preso numa VPS e tive que reconfigurar o SSH dela por exemplo porque eu fiz configuração com chaves eu acabei me trancando lá e tive que reconfigurar quem nunca né então beleza aqui a gente tem uma visão geral da VPS a memória o CPU a lua de banda o uso de disco nada que vai fazer analítica por exemplo como assim analítica no caso pra visualizar quem está visitando quantas pessoas estão visitando isso você não vai ter com um painel desse com o SEO puro se a gente botar um outro tipo de painel aqui a gente já vai ter toda essa visão em geral do nosso servidor a gente vai conseguir ver não quem está acessando mas quantos acessos etc a gente vai ter analítica ali pra gente nesse caso aqui não temos largura de banda 6 terabytes aqui pessoal 6 terabytes é um uso que é bem gordinho você pode sei lá botar uma tranquilamente botar pra fazer um um nozinho ali um nozinho não né mas fazer uma instância do pertub por exemplo pra compartilhar alguns vídeos tá você consegue porque você tem banda ali pra isso é óbvio que você não vai conseguir botar fazer uma instância gigante mas uma instância ali pra não algumas mas até que uma quantidade ali razoável de pessoas acessarem você consegue tranquilamente um servidor desse aqui mais básico tá data de expiração quando vai acabar né no caso aqui vai expirar a nossa nossa compra e o plano eu peguei o 5 aqui pra fazer o teste tem mais algumas coisas aqui que eu vou passar configurações no caso aqui eu consigo atualizar a senha do root por aqui também tá o dns é interessante de usar o recomendado mas podemos alterar o servidor dns também redefinir o firewall caso você tenha setado alguma coisa com o fw o firewall cmd por exemplo do próprio rocklinux a gente consegue redefinir por aqui não vai utilizar lá mas ele vai deixar desabilitado aquele firewall que você tem vai redefinir um firewall aqui tá aqui configuração do ssh se você se trancar você pode redefinir o ssh por aqui tá e aqui no caso limite dns suporte nfs e o tune tap tune taps aqui tá coisa básica vamos lá uso do cpu então a gente vai ter mais informações gerais da máquina média uso cpu de ram bastante coisa aqui os tráfego de entrada e saída né lembrando que não vai saber qual ip tá se conectando isso dá pra fazer pelo servidor né do apache por exemplo snapshot e backup a gente precisa claro fazer um plano extra aqui pra fazer isso tá mas eles fazem um backup ali a cada x tempo né então você vai ter um backup a cada x tempo eles vão fazendo um backup aqui pra você pra caso der algum problema você consegue restaurar ter um ponto ali pra reiniciar né a sua a sua vps tá não reiniciar mas reiniciar ou iniciar daquele ponto onde você fez o snapshot tá bom legal né ações recentes e o sistema operacional vai ter alguns é algumas informativos né a gente consegue como eu falei pra você instalar um SEO com painel ou um servidor de jogo tá no final desse vídeo eu vou mostrar aqui um servidor de jogo não mas vamos botar aqui depois pra um painel aqui tá que a gente consegue botar um outro sistema operacional aqui ó com painel diferente tá o webmin por exemplo tá o cpanel não tem não pelo que eu vi tem aqui o cpanel com o centro s só então depois a gente vê aqui tá vamos lá pra visão geral e vamos conectar via ssh agora então tem acesso a vps aqui ó ele tá padrão isso aqui tem que depois mudar e ele já vai estar indicando como executar o comando aqui com ssh tá porta padrão 22 não é uma porta legal né vamos botar um ssh aqui root arroba 191.101.15.39 claro se você tiver um domínio aí por exemplo fulaninho.com.br você pode botar ssh usuário arroba fulaninho.com.br tá ele vai fazer a conexão como não tá vinculado nada no dns aqui algum domínio vai ter que ser por enquanto por esse ip aqui tá então aqui a gente já pode jogar para o lado fazer a primeira conexão faz de print beleza impressão e ele vai pedir o password aqui que a gente definiu tá ele tem um password padrão não vai ter não posso alterar por aqui se eu precisar tá ver se eu definir a senha certa aí tá então ele já tá conectado com o meu hostname aqui linux rel tá vendo então eu já tô dentro da minha máquina da minha máquina com o rock linux tá no caso é o mesmo criador do centro s né só mudou basicamente o nome aqui mas a parada é quase a mesma tá então já tô com o rock linux aqui em funcionamento vamos botar um dnf update aqui atualizar a lista de repositório inclusive o dnf é muito bonito né cara bem legal de ser utilizado aí o dnf enquanto isso vamos pegar o ip do servidor aqui vamos ver se ele já tem alguma coisa ó ele não vai ter né obviamente mas ele não tá com nada em execução aqui eu acho acho que não tá apontado pra nada aqui ó tá vendo aqui no caso seria a conexão ele não tá apontado pra nada a gente teria que instalar aqui um apache etc tá se futuramente vocês quiserem uma uma versão mais detalhada aí de como fazer uma instalação de algo configurar bota aí no comentário inclusive eu tenho um curso só que é de Debian né cursinho lá no zackgf.com.br ó eu tenho um curso aqui tá no meu pacote ou tá ele disponível aqui ó administração servidor vps com deb ou que eu faça uma configuração bem avançada aí inclusive né ou tá no pacotão aqui ele já é disponível tá servidor vps com deb tá um preço bem legal tá o link na descrição aí aqui a gente configura uma vps tá de um jeito bem legal a gente faz um lamp aqui linux apache maria db php né a gente faz uma instalação manual do wordpress tá então a gente faz aqui um post fix também local faz uma configuração de segurança também tá um valor legal aí beleza vou botar yes tem alguns pacotes pra atualizar não muita coisa tá meio lento no caso da minha internet beleza terminando de atualizar atualizado cara dnf install vim acho que o vim não tem aqui tá lá dnf shirt aqui pra procurar um acho que htpd aqui cara htpd mesmo acho que não apache dnf shirt apache vamos ver se o nome tá como aqui é o nome tá como htpd então dnf install htpd htpd beleza nome muda né no deb slack o slack tá com o nome da htp também htpd mas no deb é o apache já tá então muda alguma coisinha vamos dar uma olhada lá vai tecer htpd htpd .conf conf aqui beleza nosso pacote já tá por aqui né ouvindo na porta 80 no grupo deixa eu ver o grupo dele é o grupo apache então apache com nome diferente aí né system ctl vamos ver aqui status htpd tá inativo vamos dar um start aqui pra ver status de volta tá running vamos ver se ele vai correr aqui agora correu tá então servidor de teste olha que bonitinha essa página já tá correndo aqui a gente já tem o nosso servidor apache o nosso site aqui em execução pra alterar a página a gente vai invar www.htdocs acho que vai ter não html a gente pode alterar a página por aqui tá vamos criar um index.html botar aqui um html doctype html html aqui grids nem precisava de tudo isso mas eu sou meio chato cara vamos botar buddy também e fechar a tegra buddy botar um hello world só pra ver se vai funcionar tudo certo hello world tudo errado ai danado vamos botar aqui tá lá o hello world escrito errado tá então ó faz fácil servidorzinho apacho instaladinho ali a gente não vai fazer uma configuração só essa configuraçãozinha mesmo por mais que era pra mostrar o painel mas com uma pegada extra então cara é bem legal essa parte pessoal vamos instalar aqui um o fit vamos ver se tem bem legal essa parte ter servidorzinho é sempre legal porque você pode nossa é coisa pra caramba hein cara não tem o script mas pô o neofit é muito pacote o servidor aqui vem bem básico tá tem muita dependência eu não vou instalar não mas a gente consegue vamos instalar assim quero ver como que é o neofit no horror linux a gente consegue fazer coisa bem legal serviços bem legais aqui com uma vps tá hoje eu não me vejo mais não usando uma vps esperar instalar aí pessoal lembrando uma coisa também que eu esqueci de falar eu instalei o neofit tô instalando o neofit mas não é legal tá você fazer a instalação de algo assim tão tão simples né porque tem muito pacote envolvido e acaba que quanto mais pacote um servidor tem desnecessário mais abre breche pra segurança na parte de segurança tá então é interessante nem usar aqui a gente tem 87 mega disponível o top vai ter obviamente tá ele tem poucos serviços inicializados ó então você vai ter algo bem básico mesmo pra você trabalhar né bem legal rock linux é algo que o kernel 4.18 antigão então bem estável né rock linux é bem legal mesmo pra trabalhar com servidores aí eu tô pensando até em migrar pro rock linux pra ir testando no meu servidor lá que eu tenho beleza então tá aqui vamos trocar esse SEO pra gente ver também pessoal vamos botar aqui sistema operacional vamos botar com painel agora pra gente ver a gente vai trocar e mudar SEO vamos ver qual a gente pode botar acento S não Debian rock linux aqui tá ó painel com rock linux não tem tá a gente pode botar com desktop inclusive né nunca testei o painel com SEO com desktop acho que isso é meio windows né mas vamos botar deixa eu ver uma outra coisa aqui Ubuntu com webmin tá painel aqui webmin que ele já meio conceituado no mercado vamos botar aqui mudar SEO inclusive quando você fazer isso aqui vai se perder toda a sua VPS que você já tem aqui tá toda a configuração da VPS ela vai se perder aqui vai estar mudando de progresso vai ter 10 minutos mas não vai tudo isso não vamos só esperar que a gente retorna beleza pessoal configurado aqui tá não demorou muito não foi rapidinho aqui a gente vai ter o rl de login tá lembrando que aqui como a gente não tem domínio ele vai estar usando o próprio IP da máquina tá na porta 10.000 aí a gente consegue acessar o nome do usuário é o root no caso que não está configurado e a senha da própria VPS tá então aqui a gente vai ter um acesso como se fosse aí via SSH então a gente não vai precisar fazer nenhuma configuração extra deixa eu ver aqui se porque não beleza a senha do root aqui não tá conectando então a gente vai redefinir então configurações aqui a gente define botar uma senha aqui pra ver beleza atualizada vamos ver se agora vai beleza agora conectou e esse é o painelzinho do webmin tá bem fácil agora a gente tem uma visão maior melhor aqui na verdade né de tudo tá acontecendo nossa vps bem melhor essa parte aqui tá inclusive até em tempo real sistema a gente consegue fazer muita coisa pelo painel aqui tá tá que tem muito ideia de comandos vai ser na parte do boot e do desligamento serviço etc quem quem não tem quem não tem muito ideia de comando linux você tem um painel que é bem mais fácil de trabalhar tá o apache aqui o bind post fix tá vendo a gente tem uma série de caras aqui samba ssh então aqui a gente consegue configurar um post fix tranquilamente né o que na verdade pra trabalhar com post fix ou send man inclusive também pra fazer uma configuração na mão a gente sabe que são caras que são fáceis até de configurar só que pra botar externo o negócio já fica mais um buraco aí embaixo tá então aqui vai facilitar bastante pra gente trabalhar né um post fix da vida e pra parar o serviço voltar dar um start nele de volta ó bem legal né vamos ver o que tem de meia elisa aqui legal deixa eu ver mais o que tools comando shell ó executar um comando ls que não retornou nada ó par de network hardware tá eu não uso muito painéis né eu uso mais na mão mesmo ó o feito bem já tá aqui também alguns módulos ó eu uso mais na mão mesmo com vps porque eu gosto de configurar sempre tá gosto de configurar pra fazer mais o mínimo possível então sem softwares extras aí mas com webmin aqui vai facilitar sem dúvida pra quem tá iniciando beleza e vamos fazer mais uma brincadeira aqui só pra gente terminar o negócio vamos botar pra um SO de jogo agora também pra ficar uma coisa mais completa só tem com dev a 10 com game panel vamos mudar o SO agora de volta pra gente ver como funciona aqui com aqui é a senha do do painel uma nova senha tá eu não consigo usar tudo beleza configurado aqui a senha você em painel de jogo né vamos ver o que dá pra rolar aqui e a gente vai configurar o que que a gente tem aqui de jogos servidor para Minecraft contra strike e outros jogos steam legal né esse aqui eu nunca mexi tá galera mas eu quero ver também eu tô curioso esse vídeo é por curiosidade mesmo também né pra botar rock linux a gente vê uma coisa junto aqui eu gosto de segura segura tá sem htps ainda bonitão hein cara o painel tracassem aqui então De primeira Pô, bonitão esse painel Nunca tinha visto, né Como eu não cospedei nada de jogo Eu consigo criar a minha instância O que a gente tem mais aqui Vamos dar uma explorada, né Templates Aqui eu consigo criar um template, é isso Console O que tá rolando aqui E o Tiger, configuração Mas pra gente dar uma olhada, pessoal Não vou configurar nada, porque a gente tá Dando uma vasculhada aqui pra ver como funciona Legal, eu conheci uma coisa nova Porto de backup e suporte Beleza Pô, rodando com o Debianzão Vamos botar uma criar instância Ó, a gente tem bastante jogo, hein, cara Ponto de strike, ponto de seis Global, ponto de strike eu gosto pra caramba Posição, Gero Sorcer Caramba Left 4 Dead, ó Inclusive tem vídeo aqui no canal deles Putz, jogo pra caramba, hein Bota aí no comentário, vamos criar um jogo Um servidor aí de jogo Global ofensivo não Bota um ponto seis aqui Um nome amigável Slack jeff Ó, nome amigável é Slack jeff CS Start instance Tá, eu consigo Startar Startar e atualizar a aplicação Startar instance e aplicação Então, só startar a instance aqui No boot Support, plataforma, Windows e o Linux, né Criar a instância Tá criando aqui Pô, ele já modificou Já tá aqui, cara Olha que legal, né O endpoint aqui dele, né O servidor mais O servidor mais porta E ele já tá Correndo aqui, ó Ó, que legal, hein, cara Expender, editar portes Aqui eu consigo editar Atualizar Aqui, ó Tem um par do Fyron Pode Contenizar aqui com docker Minage Pô, legal pra caramba Isso aqui, hein, cara Eu consigo Criar vários servidorzinhos Claro que quanto mais Coisas, né Pode sobrecarregar VPS Mas uma VPS Dessa aqui já roda Tranquilamente um Até um CSGO Ali, cara Vou criar uma outra instância Aqui Vamos botar um CSGO Um só pra gente ver aqui Vai criar rapidinho isso aqui Não demorou muito, não Pô, ele já criou aqui Tá só com tudo terminando E, pô, já tá rodando também, ó A porta 27.0.16 Então 27.0.15 No ponto 6 E a 16 aqui, no caso O nosso CSGO, cara Legal pra caramba, né Muito jogo disponível, inclusive Legal Era sempre curiosidade minha Aí, dar uma olhada Esse Na plataforma de jogos aqui Bem bacana Então é isso Queria mostrar pra vocês aí Como o funcionamento Aqui do O painel também, né Como funciona A parte da Hostinger aqui É bem fácil, tá, pessoal Bem fácil mesmo Se você quiser aprender mais Sobre comandos e tal A gente já sabe Que tem o nosso curso Tá na descrição E um cupom desconto aí Também tá na descrição Pra você dar uma olhada Tá Então vale bastante a pena Pegar uma VPS Pelo fato de ela ser Mais em conta, né Com um servidor Em nuvem próprio Que seja privado Pra gente mesmo Tá Muito obrigado Você assiste esse vídeo E eu te vejo aí No próximo vídeo Abração e fui V Obrigado.